e aí gente boa noite boa noite boa noite hoje aqui na casa da família sardinha ferro confere confere é gente hoje aqui estou estou invadindo o espaço da mariana sardinha que topou fazer essa live essa transmissão ao vivo pra vocês né não é nada pra mim que tudo que a gente faz aqui é pra vocês a idéia aqui da gente fala pouco mas eu preciso só deixar registrado é como se deu início aí nosso contato musical como se aflorou né a gente tocava ali na azul no restaurante e por muito tempo a gente tocou juntos fizemos como falei que uma dupla de harmonia é a dupla de harmonia na roda de choro ali na na 7 sul 7 ou 6 7 7 penso tanto que eu aprendi e aí nada conversa e aí é a gente integrava o não a gente integra ainda o regional do roce é isso mesmo regional do roce que tem como solista a própria sardinha e a gabriela tunis vira e mexe o tiago tunis também fazia aquele monstro beijo do bandolim e o gabriel carneiro que é o carneiro voador nosso pardal e a gente não faz mais esse som lá mas não é por causa disso que a gente vai travar o nosso som né então a gente tá aqui nesse encontro hoje pra fazer pra vocês como de praxe sete choros para que essa essa live não se torne tão extensa e tão cansativa pra quem esteja aí né então valeu demais viu eu quero ter esse convite né tanta honra assim já ouviu falar do dudu ó tanto tempo foi bom te encontrar aí massa massa né isso aí velho também achei achei a maravilha também de encontrar por aí e nosso som hoje vai ser por aqui então vamos fazer um som né vamos vamos lá vamos começar de que aí você parou o que aí estudo número 1 aquele som maior lá bora 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto